Hoje, 24 de março, celebramos os 177 anos do nascimento do Padre Cícero Romão Batista, o Patriarca do Nordeste, o Apóstolo do Rosário, aquele que nos ensina a cuidarmos uns dos outros para que todos tenham vida e vida também em plenitude. Por isso venho agradecer a todos a nossa querida cidade de Brejo Santo que olham para o Padre Cícero Romão, mas fixam os olhos no Sagrado Coração de Jesus. A você, nossa gratidão por caminharem conosco. E diretamente aqui da casa da Mãe das Dores, peço a Deus, como Filho desta Terra, que abençoe a todos vocês, guarde e livre-os de todos os males. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.